Boa tarde a todos estamos aqui dia 23 de setembro de 2023 com os licenciados do Instituto Federal de Educação de São Paulo e com a professora Rânica Coutinho para iniciar nosso primeiro encontro do projeto de extensão denominado Impactos de Saberes da Neurociência e Inteligência Artificial no Ensino de Surdos. Esse projeto foi autorizado pelo Departamento de Pesquisa e Projetos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, que atualmente atua como professora substituta da área pedagógica e pelo Comitê de Ética. E nós estamos num primeiro momento aprendendo o que é um projeto de pesquisa. O nosso encontro de hoje tem o tema de como elaborar projeto de pesquisa científica e será coordenado pela professora Rânica Evelize Toledo Coutinho, mestre de Ensino de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente pelo Unifor, especialista em Docência do Ensino Superior, bacharel em Comunicação Social com Habilitação e Publicidade e Propaganda. Licenciada de Pedagogia? Pois é, essa é uma novidade que eu não te contei, né? Pois é! Eu e meu protocolo, ó. Conhecimentos e habilidades em Educação à Distância, tutora, professora, formadora, e conteudista, design institucional do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, tem experiência e prática em educomunicação, gestão de eventos, campanhas promocionais, atendimentos publicitários e ações estratégicas em publicidade e propaganda e atualmente é professora do curso de Publicidade e Propaganda dos Eixos Transversais em Medicina e Humanidades e Saúde e Sociedade do Curso de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda. Foi coordenadora de pesquisa e extensão e professora do curso em Tecnologia em Sistemas para a Internet, com foco em empreendedorismo digital da FaiTech e é pesquisadora colaboradora do Lageres, laboratório de estudo e pesquisa na paraformação de professores e é membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos e Institucional do Unifoa e é da Comissão da Qualidade de Gestão da Faculdade Dom Bosco, mentora do Projeto Interdisciplinar e Multiprofissional Medicina do Unifoa de Tecnologia, Informação e Comunicações e é coordenadora do Programa de Pós-Graduação do Unifoa. Professora Rânica, você é minha amiga do coração, não dá para te chamar de mestre, professora, porque eu sei que eu vou começar a falar assim, agora mesmo é Rânicazinha, minha flor. Então, seja muito bem-vinda, eu tenho o maior prazer de estar abrindo esse projeto, esse sonho desse projeto e você sabe que quando eu começo alguma coisa é com todo o meu coração, com todo o meu carinho, então fique à vontade, eu te entrego assim no seu colo esses meus lindos, pedindo que Deus nos abençoe, abençoe você e todos nós que estamos aqui, que nossos saberes sempre contribuam para o bem. Esse é o meu pedido e a minha intenção de sempre. Se você quiser falar alguma coisa introdutora... Eu quero, primeiramente, boa tarde a todos, muito obrigada. A Érica é uma irmã querida, é um presente. Eu até assim, falei, nossa, você começou a ler a minha história de vida e eu fiquei até pensando em Jesus. Eu fiz uma síntese também, mas que foi bem provocativa, só para vocês depois no final entenderem onde é que a pesquisa me levou. Mas eu já vou dar um spoiler aqui, que a pesquisa científica na minha vida, trabalhar com pesquisa, aprender pesquisa, ressignificar um monte de coisa, me fez assim, me trouxe presentes assim imensuráveis, de valor imensurável. E a amizade da Érica foi um presente que o movimento de ensino, de aprendizagem, a pesquisa me apresentou. Então eu queria dizer para vocês que eu sou grata por estar aqui com essa oportunidade de vocês me ouvir, trocar um pouco da experiência, dizer que no íntimo do meu coração, eu vibro para que vocês entrem na mesma sinergia que eu e que a Érica, com base em tudo aquilo que a gente aprendeu e que vocês possam alavancar e começar a trabalhar, porque o mundo precisa dessas pequenas sementes que vão germinando, como ela falou, e a gente vai trabalhando dentro desse movimento. Fico muito feliz, estamos em 21 pessoas aqui para falar sobre pesquisa, isso é lindo. Então, agradecer a cada um de vocês, principalmente por vocês terem vencido todos os obstáculos e terem chego até aqui. Eu sei que os enfrentamentos são muitos, mas o importante é estar aqui. Se não for agora, Érica, depois no final, eu gostaria de pedir, se todo mundo depois pudesse deixar as câmeras abertas no final, para a gente fazer um print de registro. Vamos! E eu pensei numa sistemática de trabalho hoje da seguinte forma, vou fazer um movimento introdutório, contando um pouquinho da minha história, mas exatamente por quê? Porque eu quero chegar num ponto com vocês para vocês entenderem onde é que a pesquisa pode nos levar. Porque eu pensei assim, se eu for começar a falar, e já falando o que é pesquisa, como é que é, fica uma coisa chata, densa, então eu queria falar um pouquinho das histórias, dos meus enfrentamentos, bem rápido, para a gente poder chegar. Num segundo momento, nós teremos, exatamente, a gente vai mostrar como que é o movimento da organização do pensamento científico quando a gente pensa na construção de um projeto científico, tá? É lógico que quando a gente pensa na construção de um projeto, eu também vou falar nesse movimento até do pós-projeto um pouco também, tá? E para fechar, eu trouxe uma surpresinha para vocês, que eu vou deixar um link ali, que é um e-book que eu gosto muito, que mexeu muito comigo, tá? 0800. E aí eu queria, a gente pode trabalhar da seguinte forma com relação às perguntas. Se vocês se sentirem no coração, quer perguntar? Não espera passar muito tempo, não, já pergunta, tira dúvida. É importante que a gente tenha aqui no nosso ambiente, uma troca bacana, onde a gente entende assim, que até eu estou aprendendo todos os momentos, todos os dias, eu nunca me coloco no lugar de quem sabe tudo, porque eu não sei mesmo, não sei mesmo. Eu estou aprendendo todos os dias, e é que eu abro meu coração para aprender e trocar com vocês. Então, assim, dúvida, gente, tem que ser respondida. Mesmo que a gente pense assim, né? Quem está começando a pensar, ah, eu não vou perguntar isso, não vou achar que é uma pergunta boba. Não existe pergunta boba. Pelo contrário. Eu costumo dizer para os meus orientantes, que os orientantes que eu mais amo, os mais queridos, são aqueles mais chatos. Aqueles que me perturbam no sentido, professora, você não me respondeu, você não corrigiu, eu quero saber o que é isso, eu quero saber o que é aquilo. Por quê? Porque a nossa sede, enquanto docente, está em ensinar. Só que o fluxo de trabalho, ele é muito intenso. Vocês que serão professores, vocês saberão disso. Então, por mais que você crie uma rotina, uma agenda, para poder dar suporte àquele aluno, é o aluno que tem que beber da fonte, né? Ele que tem que ter essa sede de investigação, esse espírito investigativo, que vai fazer com que você transcenda todos os seus horizontes. Então, eu quero que vocês fiquem, assim, muito à vontade. Só levantar a mãozinha. A Erika me ajuda ali, se de repente eu não perceber. Rafael também, que está aí com a câmera ligada. Obrigada, gratidão. Isso humaniza mais a nossa relação, é bem bacana, tá? Então, vocês fiquem à vontade. Eu vou compartilhar aqui agora, rapidamente. Só um minuto. O Rânica. Pode falar, Rânica. Você deixa só eu ler aqui o resumo do projeto? Pode, fica à vontade. A gente já começa. Tá bom? Pode ser? Eu disse, sim, que é até importante que vocês rememorem, porque no decorrer do que eu for explicando, vocês já podem ir entendendo um pouco a correlação com isso e pensando até em proposições futuras, né? Perfeito, Eric. Então, tá. O projeto Impactos de Saberes da Neurociência e Inteligência Artificial do Ensino de Surdos visa ampliar conhecimentos dos estudantes de licenciatura de Matemática, Física, Ciências Biológicas e Química acerca da Neurociência e Inteligência Artificial para que possam embasar práticas inclusivas de alunos surdos nas aprendizagens dessas disciplinas. Didática, educação, diversidade, direitos humanos, ciclos de vida e escolarização. A metodologia qualitativa busca observar a reflexão criativa dos estudantes a partir dos estudos dirigidos e dialogados em três encontros de estudo online e a construção coletiva de uma oficina de formação continuada para professores dos anos finais do ensino fundamental a ser realizada em uma escola pública bilíngue para surdos da cidade de São Paulo. Os resultados serão indicados pelos estudantes e registrados em formato de artigos e resumos científicos. Perfeito, Eric. Posso compartilhar? Então, vamos lá. Sinaliza para mim, por favor, se vocês estão conseguindo visualizar. Sim. Estamos sem. Ok. Eu não consigo visualizar vocês nesse modo que eu coloquei aqui. Então, se alguém fizer alguma pergunta e levantar a mão no meu, vocês me ajudam nesse processo, tá bom? Tá bom. Então, a Erika fez uma apresentação maravilhosa, mas bem extensa, né, Erika? É que a gente sempre fala que nós somos só sementinhas no processo. Bom, e aí eu queria falar com vocês como que tudo começou. Como é que a pesquisa começou na minha vida? Como é que foi esse processo? Eu sempre fui uma estudante pesquisadora, sempre achei tudo lindo, maravilhoso. Como é que foi isso? Eu venho de uma formação e de uma família onde não tive muita referência nesse sentido. Então, a minha referência com relação aos estudos foi mais mesmo nas instituições em que eu estudei. E quando eu tive o primeiro contato com a pesquisa foi na graduação. E na graduação, eu tive o que a gente chama de trauma. Não sei se alguém já passou por isso, mas eu tive trauma. Tive trauma porque eu não entendia muito bem aquele movimento de metodologia. Naquela época, né, 23 anos atrás, falava-se mais em formatação. A metodologia, ela tinha muito mais a ver com formatação do que com a metodologia em si. Era o que eu tinha, a percepção. Pelo menos era como eu, estudante, enxergava esse processo. E na graduação, eu tive, cheguei a ter depressão. Porque eu não conseguia desenvolver, eu não entendia o que o professor queria. E aí, imagina, eu fiz publicidade e propaganda, né? Que é um lugar, assim, do conhecimento onde a prevalência maior é da prática. A ciência em si não era tão, assim, bem fundamentada e ancorada. Mas, enfim, sobrevivi, fiz o curso, né, passei. Então, assim, deixa eu passar um slide aqui. Eu fiz a minha graduação e depois fiz uma especialização. Na especialização em docência do ensino superior, que depois eu vou colocar uma linha do tempo ali pra vocês, eu tive o meu segundo trauma. Só que, assim, da graduação para especialização, houve uma lacuna de oito anos. Por quê? Eu nunca imaginei ser professora. Nossa, eu achava assim, o que eu vou... Eu, professora, nunca... Eu fui trabalhar no mercado, fui ter agência de comunicação, fui prestar serviço, assessoria. Fui fazer tudo que um publicitário faz, né, aqui na região. E não imaginava. Mas um belo dia, um belo dia, um professor que tinha sido uma pessoa, assim, que foi uma referência pra mim na graduação, ele me fez um convite, que ele estava coordenador, estava coordenador nessa faculdade aqui na cidade, e falou, Rânica, eu quero você no meu time de professores, né, porque você tem um jeito bacana de explicar, você é proativa. E aí, naquele momento, eu falei, ah, tá, vamos lá, eu sempre gostei de desafios. E ele me falou assim, olha, pra você começar a dar aula, você vai ter que fazer uma pós-graduação em docência do ensino superior. Eu preciso que isso aconteça, senão você não consegue. Falei, vamos lá. Chegando lá, o que aconteceu? Eu me deparei de novo com esse TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. E era um artigo, eu nunca tinha feito daquela forma, eu tinha feito monografia, não sentia, assim, essa correlação, né, do processo de ensino-aprendizagem, da metodologia em si, algo muito agradável. Era muito assim, eu não sei se vocês já viveram uma experiência como essa, depois vocês me falam, não precisa falar o nome, por favor. Mas o tipo assim, o professor que chegava pra você com papel, na mão e falava, olha, tá tudo errado, faz tudo de novo. Mas só que não te direcionava. E aquilo foi me dando uma agonia muito grande. Por quê? Porque tinha aquelas pessoas que faziam em grupo, né, e aí deixava com que outras pessoas fizessem, passavam e tá tudo certo. Mas a minha intimidade, a minha consciência, não me fazia mal aquilo. Enfim, só pra vocês terem uma ideia, eu fiz a pós-graduação, acho que um ano e meio, mas eu levei mais dois anos pra conseguir entregar aquele, desculpa falar o termo, tá, mas maldito TCC. Porque foi muito sofrido, foi horrível. E aí, beleza, eu tava na minha vida como docente, especialista, trabalhando, me dando super bem nas aulas, gostando do processo. E um outro belo dia, uma instituição maior, que é a que eu trabalho aqui, a Unifoa, fica em Volta Redonda, é um centro universitário, tem uma fundação, né, que mantém essa instituição. Eu fui convidada pra fazer uma prova de aula, pra dar aula, por quê? Porque naquela época, eles precisavam, na graduação, de um professor que tivesse experiência acadêmica, como eu tinha, mas que ao mesmo tempo também tivesse experiência de mercado. E na publicidade, não é comum publicitário ser docente, são poucos os que tem na época, agora tem mais. E aí, nessa brincadeira, eu falei, beleza, vamos lá, mais um desafio, tô animada. Só que, veio uma questão pra você ser professor aqui, você vai ter que fazer o mestrado. E aí, lá vai eu de novo naquela luta, eu falei, meu Deus, vou passar por tudo aquilo de novo, né? E pra minha bela surpresa, as coisas foram mudando, né? Aqui tem a questão do doutorado, mas a gente vai chegar até lá. Eu vou avançar aqui um pouquinho. A gente tá aqui no mestrado, mas eu vou dar uma pausa aqui no mestrado, vocês vão observar aqui, que tem até um coraçãozinho aqui, depois eu vou falar sobre isso. Que eu esqueci de mencionar que a minha vida de estudante, assim, começou no curso técnico em processamento de dados. Por que eu que vou... Oi, pode falar. A tela tá no primeiro ainda. Não passou pro segundo, não? Não. A tela tá só no primeiro, organizando... Eu vou fechar e vou passar de novo, peraí. Deixa eu ver aqui, vou fechar e vou entrar de novo. Vamos ver o que aconteceu. Vai me sinalizando aí, por favor. Agora passou. Tá, eu vou parar e vou voltar aqui, então. Deixa eu ver se eu coloco só como janela, ao invés de como... E agora? Tá aparecendo? Agora tá aparecendo. Agora tá no terceiro slide. Isso. A gente vai pro quarto. A gente vai lá lendo. Agora tá naquele slide de publicidade, propaganda. Isso. Ótimo. Então tá jóia. Vai me falando aí, tá? Então, assim, a minha primeira experiência foi no curso técnico de processamento de dados, né? Que tem aqui esse ícone que só pra trazer uma referência. Por que eu tô voltando lá atrás, gente? Pra dizer pra vocês que tudo nessa vida é importante. A gente vai falar sobre pesquisa, eu tô falando sobre uma trajetória aqui pra vocês fazerem um contraponto com a vida de vocês. Digo isso por quê? Porque às vezes quando a gente tá estudando, se a gente vai estimular um jovem a estudar, é válido o curso técnico. Muita coisa que eu vivenciei, eu vivenciei não por causa da graduação e nem da pós e nem do mestrado. Foi por conta do curso técnico que eu fiz. Que reverbera até hoje em mim. Então, tudo é válido, tudo você tem que fazer mesmo com amorosidade, com comprometimento, porque lá na frente você vai ter um retorno. E aí tá, fiz a publicidade como eu falei, após a indocência eu tô aqui no mestrado, né? Esse mestrado, gente, foi uma virada de chave na minha vida. Porque você imagina, eu já tinha passado por dois traumas e aí cheguei e agora é uma dissertação. Foi uma loucura. Bom, nesse momento do mestrado, o que aconteceu? Eu fui pra lá, no dia que estavam apresentando lá os professores, eu comecei a observar pra escolher o professor que eu gostaria pra ser meu orientador. Naquela época podia, hoje não, hoje quem escolhe é o programa. E aí eu comecei a ver. E aí foi que eu conheci, né? A professora Cristina Novikoff, que era professora da Érica. A Érica já tava num período avançado. E nesse momento eu comecei a entender um pouquinho o que que era esse movimento que a Érica faz com vocês, que eu também aprendi com ela, que é de orientação humanizada. Então, como é que seria isso? No mestrado, eu falei, meu Deus, como é que eu vou encarar esse processo agora? E aí foi que ela me ensinou vários passos, vários métodos, formas, e uma coisa muito bacana que eu acho que vocês devem explorar quando a gente tá fazendo pesquisa, com seus alunos futuros, ou entre vocês, é esse movimento do coletivo. Porque, por exemplo, a Érica tava um ano à frente lá no mestrado, mas ela participava de alguns estudos conosco, ela nos ajudava de alguma forma, e foi aí que nasceu a nossa amizade. Por isso que eu deixei esse coraçãozinho aqui, amiga, em sua homenagem, tá? Obrigada. E aí, beleza, vivi coisas assim muito interessantes, né? Eu tava trabalhando numa instituição que eu dava aula no curso de administração, onde eu tinha 80 alunos pra orientar sozinha. Então, eram 40 trabalhos, imagina. E era muito louco, né? esse processo, mas, assim, foi interessante que a minha preocupação maior é que vocês vão dar aula em cursos onde o aluno, ele quer realmente aprender, ele tá ali focado naquilo. E tem aqueles outros que o aluno, não que ele não queira aprender, mas ele tem uma carreira profissional, uma trajetória que fica tudo muito pesado. Então, você tem que realmente encantá-lo, né? Pra pesquisa. E aí, a gente vai falando um pouquinho mais desse movimento lá. E aí, eu cheguei até o doutorado lá na Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, em Portugal, mas não concluí. Veio pandemia, veio uma série de coisas. Então, agora, ele tá nessa interrogação aqui. Eu não sei se eu volto pro programa, se eu começo outro. Então, eu dei uma pausa, né? Até porque eu fui assumindo outros compromissos na minha área profissional. Então, aqui, só pra entender um pouquinho dessa trajetória. Tem outras coisas mais ali que eu não coloquei, essa questão da licenciatura em pedagogia. Tem uma outra pós também que eu tava envolvida, mas eu fiz uma síntese disso daí, tá bom? Bom, e aí, tudo isso, né? culminou aonde, né? Como é que foi essa movimentação do trabalho? Eu trouxe aqui também pra mostrar pra vocês que eu trabalhei, fui concursada temporária, né? Eu era bolsista lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos Pinharal, que é bem pertinho de onde eu trabalho aqui, em Volta Redonda. E lá eu tive uma experiência incrível também com pesquisa. engraçado que, nesse período, eu trabalhava no curso técnico, três cursos técnicos, tinha lazer, gestão pública e agente comunitário de saúde. Então, vocês imaginam que nós dávamos aula de curso, pro curso técnico, né? Pessoas até mais maduras. E eu tive a oportunidade de gerar artigos científicos, né? Através de desenvolver projetos lá pra mostrar o trabalho do IFRJ. O barulho tá atrapalhando vocês? Érica, tá atrapalhando o barulho? Não, não tá atrapalhando. A tela continua na trajetória, tá? Jesus amado, essa tela tá esquisita. Deixa eu ver aqui de novo. Assim aparece a trajetória. Mudou de... Mudou agora. Agora tá aparecendo o Instituto Federal do Rio de Janeiro. É melhor deixar assim, vocês acham? Porque quando eu vou pro... Tá ótimo. Vou pro coração. A gente tá conseguindo ver. É linda. É linda essa tela de lá, né? Tá aparecendo? Tá, tá aparecendo. Tá. Então, lá no campus, eu pude aprender muito assim e utilizar o conhecimento da pesquisa pra poder disseminar o que era feito lá. Por que que eu tô abrindo essa aspas aí? Porque nem sempre a gente vai ter condições de... Assim, nem sempre você vai desenvolver pesquisa apenas pra conhecer algo novo. Mas às vezes você vai estar envolvida numa instituição que ela precisa mostrar pro mundo o que é que ela tá fazendo lá. Entende? E aí você vai desenvolver pesquisa também. E o que que foi bacana nisso? Olha onde eu já tinha terminado o mestrado, tava trabalhando lá. E o próprio instituto, ele custeou, ele financiou viagens assim excelentes que eu fiz pra poder apresentar. inclusive o primeiro artigo que eu apresentei lá do campus pra apresentar o nosso trabalho, falar da afetividade na educação, nós fomos pra Amazônia, né? Fomos lá pra Manaus e foi incrível, né? Ou seja, eu não tinha recurso na época se fosse pra eu pagar, mas não, o instituto pagou na época, publiquei o trabalho lá e fui pra outros lugares, fui pra Bahia, fui pro Sul, fui pro Nordeste, fui pra Belo Horizonte, vários lugares. Então, assim, isso é pra mostrar um pouquinho pra vocês que a pesquisa, ela pode nos levar, assim, a lugares onde a gente nem imagina. Aí, como professora, trabalhando com pesquisa também, eu passei nessas graduações, né? Tive a oportunidade, a princípio, nessas. Também trabalhei com curso de pós-graduação, mas eu nem relacionei aqui pra não ficar muita coisa. E, atualmente, eu estou, né, coordenadora aqui do programa de pós-graduação lá do Censo do Unifoa, onde eu coordeno vários programas, né, de pós-graduação lá do Censo, e estou professora no curso de medicina. Aí é muito engraçado, né? Talvez vocês estejam se perguntando, mas, peraí, o que a Rânica, publicitária, especialista em docência, mestre em ensino de ciências, está fazendo a medicina, né? O que ela está fazendo ali? Então, eu trabalho exatamente com metodologia da pesquisa, trabalho com comunicação, relacionamento médico-paciente, né? Dentro desse eixo medicina e humanidades, que eu trabalho, saúde e sociedade, eu já desenvolvi várias pesquisas com os alunos, já ganhamos premiações também, que é um outro fator interessante pra quem quer se desenvolver no campo da ciência, na pesquisa, traz muitos resultados. Eu tive uma experiência no curso de comunicação, nós publicamos, e me lembro que foi um evento que aconteceu aqui em Volta Redonda, nós acolhemos o Intercom. Eu mandei, acho que, 16 trabalhos, orientando sozinha, todo mundo, muita adrenalina. Dos 16, tivemos 14 aprovados, 14 aprovados foram, 8 foram selecionados pra final, 4 ficaram finalistas, e depois, no outro encontro que teve nacional, nós tivemos uma premiação nacional. E o tema, sabe qual era? Doação de órgãos, que foi uma parceria entre o curso de comunicação e o curso de medicina. Estou falando isso pra me gabar? Não, gente, pelo amor de Deus, eu sou super tranquila. Mas só pra mostrar pra vocês aonde a pesquisa pode te levar. Tá bom? Beleza? Passou o slide, Erika? Não. Oi? Não passou. Não de novo? Meu Deus. Então, vamos... E agora? Agora passou. Tá. Então, atualmente, estou nessa condição aqui. E aonde que ela foi me levar? Me levou pra diversos lugares, conheci pessoas incríveis, tive a oportunidade de participar de grupos de pesquisa, estou aqui hoje com vocês, fazendo esse laço de amizades aí. Sempre falo que a nossa história está começando agora e a gente tem uma vida toda pela frente. Tive oportunidade pro Nordeste. Enfim, a pesquisa me levou a muitos lugares geograficamente diferentes de onde eu estou, mas principalmente num lugar diferente com relação ao meu conhecimento, à minha aprendizagem, né? Eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu fui entender o processo da pesquisa. Porque a pesquisa também, dependendo de como você vai trabalhar isso com você, ela pode te levar pra um lugar que não é muito bom, que é o lugar da arrogância, talvez da vaidade, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com relação a isso. Mas também, acima de tudo, aprender a fazer de modo correto. Porque ela é exata, ela é cartesiana, né? Tem estudante de física aí, então vocês sabem bem o que eu estou falando, tá bom? Aqui, é só uma síntese, depois vocês podem olhar o currículo lá, mas não olhar assim no sentido de... Ai, a Rânica, né? Enfim, não. Mas só pra entender o movimento, né? Vocês vão observar que agora eu até dei uma parada em algumas coisas por conta do programa aqui que eu cuido, mas a gente tem que manter isso aceso, sabe? Tá sempre buscando orientar. E a melhor forma que a gente tem de aprender é ensinando também. Então, se você puder pegar uma monitoria pra ajudar, ou mesmo que não seja monitoria, você vai aprender um pouco mais aqui hoje na oficina, passar pros colegas, isso vai fazer com que você aprenda mais, tá ok? Passou direitinho, Érica? Tá nos seus látios. Isso, aí agora... E agora, então, a gente vai, de fato, entrar no nosso estudo, que seria como elaborar o projeto de pesquisa. Vou pedir licença de vocês só um minutinho pra eu fechar a porta, que tá me incomodando um pouquinho o barulho ali fora. Pera aí, só um minutinho. Pronto, vamos lá. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade. Então, pra gente pensar em organizar o pensamento científico, a gente tem que começar a pensar linkando todas essas ferramentas com a nossa prática, né? E a nossa prática, ela vai estar relacionada ao quê? Exatamente ao desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Bom, e aí eu faço uma pergunta a vocês aqui. Alguém aqui tem dúvida, assim, do que que realmente é o projeto de pesquisa, ou como que ele funciona de fato? Porque as pessoas, às vezes, elas têm dúvidas, a gente vai explicar tudo ali, no passo a passo. Mas o que é importante a gente entender? Que o projeto é uma proposição. Eu vou propor um desenvolvimento de uma pesquisa científica. E como se trata de uma pesquisa científica, existem as regras, existem os princípios, existem uma série de fatores que a gente tem que cuidar, elencar, apresentar, para que aquilo realmente seja um projeto de pesquisa científica. Por exemplo, eu posso fazer um projeto de eventos. É diferente de um projeto de pesquisa. E essa proposição que eu faço, é uma coisa que eu sempre falo com os alunos, até da medicina também, que o pessoal não gosta muito de ABNT, não gosta das regras, mas quando você estiver numa instituição, numa organização, numa empresa, você vai ter que fazer um projeto, e isso vai ser importante. Então, por isso que é bom que vocês já começarem aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho que quando você pensa num projeto de pesquisa, você tem que dar o seu primeiro passo. E aí é muito recorrente, é muito comum quando você vai fazer pela primeira vez, surgir medo, você desanimar, ou então você coincidir de você pegar aquele professor que fala para você, está tudo errado, vai lá e refaz, e não te orienta. O que eu tenho para dizer para quem passa por isso? Não desista, busque, converse. Uma coisa que eu garanto a vocês é que quem gosta de ensinar, ele não se opõe a ensinar, ele quer ensinar, isso faz parte da nossa vida, enquanto docente. Eu falo que o que a gente ganha hoje é muito, a moeda intangível do que a gente recebe, ela é muito maior do que a tangível. Então, é importante a gente fazer esse movimento de buscar informação. No final, quando eu fizer, trouxer esse mimo para vocês, eu vou contar uma experiência que eu tive, por isso que eu estou falando disso agora. Então, dar o primeiro passo significa que, às vezes, esse primeiro passo você vai ter que segurar na mão de alguém, esse primeiro passo você pode dar com dificuldade, você pode se cansar nos primeiros passos, mas você não pode desistir. E como é que a gente consegue fazer tudo isso de um modo mais leve? Quando a gente consegue organizar o nosso pensamento científico. E aí vocês podem me perguntar, nossa, Rânica, mas o que é isso? Como é que a gente organiza? Alguém já parou para pensar nisso? No termo, assim, organização do pensamento científico? Gostariam de falar? Não sei se eu consigo colocar aqui de um modo que eu vejo vocês, acho que não. Bom, primeiro que a organização, ela vai te trazer leveza. E leveza é muito importante quando a gente está desenvolvendo um projeto. Por quê? Você já tem as outras atribuições. e uma coisa importante é que, assim, a mente de cada um ela vai ter um processo de aprendizagem às vezes até um pouco diferente. Algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, outras, até para aprender, elas precisam, literalmente, são mais sinestésicas, elas têm que pegar, sentir, né? Então, você precisa organizar o seu pensamento. A gente vai passar um roteiro aqui, mas, muitas das vezes, você vai adaptar a sua forma de aprender também. Tá bom? Então, vamos lá. Começando, então, o que é um projeto de pesquisa científica, né? Nada mais é, então, do que esse trabalho no formato intermediário que antecede a pesquisa. Como eu falei, é uma proposição de uma pesquisa. E, nesse projeto, você vai colocar a descrição de tudo aquilo que você precisa para desenvolver as suas atividades de pesquisa. E, também, você tem que colocar o que a gente chama de critérios de cientificidade. Porque, senão, é um projeto como qualquer outro e não um projeto de pesquisa, tá? Então, guardem esse termo. Critérios de cientificidade, tá? Se a gente não tiver esses critérios de cientificidade, que eu vou apresentar logo ali na frente, não adianta que isso não é projeto de pesquisa. É um projeto qualquer, tá? E, com relação à BNT, que seria a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela já define como uma descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado. ela traz esse conceito aí, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Vocês estão muito quietinhos? Eles são quietinhos mesmo. Liga lá. Então, tá bom. Então, tá. Eu quase... Se depender de mim, eu fico falando na cabeça de vocês aqui até amanhã. Então, quando a gente pensa nessa pesquisa, a gente tem que ter o nosso objetivo principal. Não tô falando de critérios de cientificidade, não. Tô falando do objetivo principal com relação ao que que o projeto se propõe ali. É exatamente estruturar a sua pesquisa, né? Trazer esse equilíbrio. Eu gosto dessa imagem por isso que ela mostra o quê? O equilíbrio, tá vendo? Você tem uma coisa sustentando a outra, é uma pedra sustentando a outra dentro daquele cenário. E pra gente construir um projeto de pesquisa, a gente precisa dessa sustentação. Por isso que, muitas vezes, antes de você fazer um projeto, de você criar um projeto, quando você tá começando nessa seara de pesquisador, você tem que navegar por alguns mares, você tem que beber de várias fontes, que aí, a partir disso, você consegue estruturar o documento. Por exemplo, a professora Érica, que ela tem, assim, um grau de conhecimento imensurável, principalmente na expertise dela, que é educação, matemática, musicalidade, neuroeducação também, neurociência também ela gosta. Então, assim, como ela já tem um arcabouço de informações sobre essa temática, ela faz um projeto com o pé nas costas, certo? A gente, quando tá começando, igual, dentro do meu métier, dentro daquilo que eu dialogo, eu também faço. mas se eu pensar em fazer um projeto pra um curso pra estudantes de física, eu tô perdida, porque eu não tenho essa expertise. Então, eu vou ter que estruturar essa base, vou ter que criar essa sustentação básica, até mesmo pra saber qual vai ser o meu direcionamento da pesquisa. Depois, você só dá um joinha, alguma coisa, só pra eu saber se tá claro isso aí pra vocês, tá bom? Vai me dando feedback no chat, aí a Érica me passa. Tudo jóia, Rani. Tudo jóia? Beleza. Tudo jóia. Tá. Então, o projeto, ele é um esboço da pesquisa, apenas um planejamento, não é o trabalho final. Outra coisa que eu vejo, eu até brinco, falo que eu queria fazer um livro ou uma série de podcast, talvez, quem sabe, falando das expectativas que o estudante tem, porque quando a gente não apresenta bem o que é um projeto de trabalho, projeto de pesquisa, científico, os alunos, eles acham que aquilo já é o trabalho final, e não é. eu vou explicar todo o processo até o final para vocês, mas a gente para em um determinado momento. Por quê? Porque é uma proposição, então é importante a gente entender isso, ok? Bom, eu aprendi a trabalhar dentro dessa agenda que é proposta pela professora Novikoff, que foi a minha orientadora, foi a orientadora da Érica também. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês? Nesse primeiro momento, a gente pode até olhar, seguir, vocês vão ver os nomes meio diferentes e tal, não precisa se prender à terminologia, especificamente falando ali, do nome, é importante é, para conhecer, mas mais a essência e o modo. Por exemplo, aqui ela já me traz as cinco dimensões em que são perpassadas, pelas quais são perpassados o conhecimento para desenvolver um trabalho inteiro, certo? Independente se esse trabalho vai ser um artigo, se ele vai ser uma monografia, se ele vai ser um resumo, tá? Eu vou perpassar por essas cinco dimensões aqui. Ah, poxa, mas por que eu vou ter que seguir isso? Não, não precisa necessariamente seguir, mas é assim que a gente consegue organizar o pensamento. Por quê? Eu vejo muitos trabalhos, que eu sou revisora de algumas revistas, e às vezes as revistas a gente vê assim que se a pessoa tivesse esse norte aqui, ela não teria deixado de colocar alguns elementos que são os critérios de cientificidade para sustentar e ancorar o trabalho, certo? Então, é importante a gente entender esse caminho. Então, quando a gente está fazendo um projeto de pesquisa científica, a gente vai até a terceira dimensão. A quarta e a quinta, elas já são relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa, o desenvolvimento e a finalização dela, tá bom? Então, a gente vai falar agora de cada item desse para a gente poder entender um pouquinho melhor cada ponto desse aqui. Quando a gente fala na primeira dimensão, que é epistemológica, que aí tem a ver com o quê? Com a origem do conhecimento. Qual que é a origem do conhecimento dessa pesquisa? Qual que é a base de sustentação ali? Então, nessa etapa da dimensão epistemológica, que seria a introdução do trabalho em si ou a base, a base introdutória do seu projeto, eu tenho que ter alguns elementos chaves para poder apresentar ali. Ah, professora, mas se eu não colocar todos, está errado? Com exceção da hipótese, está. Por que que eu vou explicar? Vou explicar cada um deles aqui, mas eu digo hipótese porque a hipótese não necessariamente ela vai ter em todos os trabalhos. Tem trabalho que você vai criar uma hipótese e tem trabalho que não é necessário. Tá? Porque não, a proposta não pede. Tá bom? Mas aqui eu vou explicar cada um desses. Então, assim, como que eu começo a desenvolver uma pesquisa científica? Eu vou partir do meu objeto de pesquisa. Eu vou definir qual é o meu objeto de pesquisa. E aí a gente tem uma coisa bem interessante, né? A experiência nos mostra que as pessoas, elas confundem objeto de pesquisa com objetivo de pesquisa. Se alguém confunde aí, também sinaliza que depois a Érica me fala. O que que acontece? Objeto é o que você está pesquisando, o que você está investigando. Objetivo é aonde você quer chegar. Bem diferente uma coisa da outra. Outra coisa também que as pessoas confundem. Objeto de pesquisa com sujeito com sujeito da pesquisa. Um sujeito, ele nunca será um objeto, porque ele é uma pessoa, ele é um sujeito. Certo? Agora, você pode estudar um objeto a partir daquele sujeito. Ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente está falando de surdos, né? O surdo, ele é um sujeito. O que que eu vou ter como objeto nessa pesquisa? Eu posso ter... Vou só dar um exemplo aqui. Não significa que está correlato com a pesquisa de vocês. O surdo é o meu sujeito e o que eu delimitei como objeto é o processo de ensino e aprendizagem dele com determinada metodologia da pesquisa de ensino. Perdão. Outra metodologia de ensino. Então, o objeto é o que você está estudando. Sujeito é a pessoa com a qual você está envolvida naquele processo. Ok? E aí, a gente parte assim. Uma vez que eu delimitei o meu objeto de estudo, aí a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui agora que eu vou... Meu objeto de estudo é Libras. É um negócio gigantesco. Linguagem brasileira de sinais. Enorme. Eu preciso fazer uma delimitação desse objeto. Então, não adianta eu querer pesquisar algo enorme. Eu tenho que focar e delimitar. Então, eu vou estudar Libras peraí só um minutinho, pessoal. Oi, Márcio. Márcio. Dá licença, pessoal. Todo mundo já saiu? Então, pode deixar a porta aberta. Por favor, coloca aí. Desculpa, pessoal. É que agora eu vou ficar sozinha no prédio. O barulho passou. Tchau. Obrigada. Então, retomando aqui, o objeto de pesquisa é o que eu estou estudando e aí falando da delimitação. Sempre que você for criar, desenvolver um projeto, uma pesquisa, você tem que delimitar. porque senão você se perde dentro do processo. Ok? E aí, uma vez que eu defini o meu objeto de pesquisa, pode ser que tenha sujeito, pode ser que não. Vamos imaginar que eu não tenho sujeito, é só objeto. Depois eu vou ter que pensar qual a problematização que eu vou desenvolver, qual a minha pergunta de partida, qual é a questão com relação a esse objeto de pesquisa. E aí eu tenho que formular essa questão. E uma coisa importante, anotem isso aí que isso é importante, que as pessoas, na hora de criar a problematização, tem duas coisas que a gente tem que observar. A pergunta que você fizer, ela nunca pode ter como resposta sim ou não. Se for sim ou não, está errada a sua problematização. Por quê? A problematização, a pergunta, ela tem que te levar a passar por um caminho, vivenciar situações, buscar informações para aí sim você chegar na resposta. Isso é uma boa pergunta, uma boa problematização de um projeto de pesquisa. Ok? Se você perguntar, como se fosse assim, bolo de chocolate é bom para TPM? Sim ou não? Não, não dá. Como que o bolo de chocolate pode ajudar no processo de TPM? Viajei num tema aqui, muito doido. Então, assim, o como ou de que forma, qual o impacto dos princípios ativos do chocolate no bolo de chocolate para combater ou para aliviar a TPM? Então, você tem que trabalhar perguntas e questionamentos que vão fazer com que você tenha um esforço para poder chegar nessa resposta. E esse esforço, o que ele é, gente? Nada assustador. É o desenvolvimento da pesquisa. Tá bom? Podemos passar? Então, depois a gente tem a... A gente já falou da problematização e a gente vai falar da justificativa. Que ela pode vir aqui antes ou pode vir depois dos objetivos. A justificativa, ela é importante por quê? Se eu estou falando de ciência, por que eu vou desenvolver ou vou criar alguma coisa que não tem relevância? Não faz sentido. Lembra que eu falei que para desenvolver um projeto, a gente precisa, às vezes, estudar um pouquinho mais sobre outras coisas de modo abrangente, de modo flutuante, para que você comece a perceber os sinais para a construção desse processo de pesquisa. Então, a justificativa, eu sou de uma época, eu não tenho vergonha de falar, não, gente, errei, tá? Que atire a primeira pedra que nunca errou, né? Mas eu sou de uma época, assim, que antes de eu conhecer esse processo todo, a justificativa era a seguinte, uma justificativa padrão. Foi a que estava no meu TCC, tá? De graduação. Esse estudo é importante porque ele servirá de fonte de pesquisa para estudantes futuros ou para áreas correlatas. Isso era uma justificativa. Pelo amor de Deus, nunca faço uma justificativa assim. A justificativa, o que você está fazendo, amiga? Mas não é? Porque a gente fez. Eu já fiz isso também, lá no meu primeiro TCC. É. E aí, a gente agora, assim, amadurecidos, e vocês estão com a faca e o queijo na mão, por quê? Porque vocês já estão aprendendo o correto, de uma forma humanizada, com acolhimento, né? Com supervisão. Igual a Erika foi pensar nessa proposta do projeto, ela fez um time de professores para ajudar a validar, para ajudar a reforçar, porque sozinha não dá conta, é muita coisa, né? E a gente está aí com maior disposição para ajudar nisso. Então, assim, como que tem que ser uma justificativa bem feita? Tem que ser ancorada. O que é ancorado? Eu tenho que buscar fontes fidedignas que vão trazer a importância e a relevância de falar sobre aquilo, né? Por exemplo, vamos imaginar que tem uma pesquisa falando sobre o alto índice de TPM, que estão causando depressão em mulheres, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se eu encontrar uma pesquisa que já fala aquilo ali, ela já está me dando uma pista da relevância que tem eu estudar o tal do bolo de chocolate lá para a TPM. Parece até que estou de TPM, gente. Estou não, tá? Então, eu estou mais para pré-menopausa do que para a TPM, que é pior ainda. Então, é importante a gente ancorar essa justificativa. E como é que a gente ancora? Você tem que acabar com o seu vazio, com a sua lacuna teórica. O que é lacuna teórica? Quando o estudante, o aprendiz de pesquisa ou o pesquisador não lê. Não tem como não ler, gente. Você tem que criar rotina, você tem que criar rotina, tem que ler. Eu me lembro da Érica na... Vou abrir aqui, vou dar um spoiler da sua vida, hein? Pode abrir. Segura a onda aí. Eu me lembro da Érica. É, Érica, como é que você está conseguindo, Érica, terminar essa dissertação? Como é que você está conseguindo fazer o doutorado, Érica? Trabalhando igual você trabalha com o filho. Eu acordo às três da manhã e vou até às cinco. Ou então, acordo às duas da manhã e vou até às cinco. Duas, três horas por noite. Mas aquilo rendia. Por quê? É o foco, gente. Planejamento é importante. Então, você tem que pensar nisso. Então, a justificativa, ela não pode ser uma justificativa sem ancoragem teórica. E a ancoragem teórica, ela tem que estar coadunando, tem que estar dialogando com a sua proposta de pesquisa. Bom, e aí a gente tem os objetivos de pesquisa. Com relação aos objetivos, oh, meu Deus, deixa eu pular aqui, porque acho que agora eu consigo, já estou dando os detalhes aqui. Com relação aos objetivos de pesquisa, a gente tem dois tipos. Aqui, gente, eu estou falando dos critérios de cientificidade. Se eu criar uma pesquisa e não colocar esses itens aqui no meu projeto, com exceção da hipótese que pode ser solicitado ou não, está errado, não é pesquisa científica. Eu acho interessante, não é crítica nem julgamento, mas o que a gente vê quando a pessoa não sabe? Ela constrói uma introdução contando a história, falando um monte de coisa bonita, mas aí você vai olhar cadê a problemática? Cadê o objetivo? Cadê o objeto? Cadê a justificativa? Não tem. Então, está errado. Certo? Então, a gente tem que fazer a coisa certa. Com relação aos objetivos, a gente tem dois tipos de objetivos. Nós temos os objetivos geral e o específico. O geral é um objetivo abrangente. É como se fosse o objetivo que ele abraça toda a pesquisa. O específico é algo simples, gente. O que é o objetivo específico em uma pesquisa? É o passo a passo para você alcançar aquela resposta da sua problematização. Então, é como se fosse um passo a passo da sua metodologia. Por isso que o seu objetivo específico, ele tem que dialogar com a sua metodologia. Está certo? E, às vezes, as pessoas não fazem essa correlação. E aí, vou dar uma dica aqui também. Quando a gente vai pensar em que verbos eu vou utilizar para criar os meus objetivos. Você pode usar, estudar um pouquinho a taxonomia de Bloom, que ela vai te passando uma escala ali de conhecimentos. Porque é uma coisa que me dói o coração. me dói muito o coração quando eu vejo. Mas, assim, sem julgamento, tá, gente? É só porque a gente vê que, às vezes, falta mesmo a gente trocar e aprender. Quando a pessoa já, de cara, ela coloca no primeiro objetivo específico analisar. Como é que você vai analisar se você não conheceu? Como é que você vai analisar se você não mapeou, não aprendeu? Ou seja, para você chegar na análise, você tem que ter feito outros passos anteriores. Então, quando a gente fala de organização do pensamento científico, eu estou colocando em ordem aquilo ali para que qualquer pessoa entenda. Porque a gente parte do pressuposto que, numa pesquisa científica, mesmo que ela tenha alguns termos técnicos, ela tem que estar limpa, compreensível a qualquer pessoa, mesmo aquele que seja lei. Porque tem uma organização ali. Gente, está muito denso do jeito que eu estou passando, porque eu não consigo ver feedback do pessoal, eu fico meio ansiosa aqui. É horrível a gente ficar com a tela assim, mas fica tranquila, a Ellen colocou ali, está perfeito. Estou gostando muito, professora, parabéns. Ah, que bom. Não, sério, vai me dando retorno, porque aí, senão a gente também vai se adaptando. Se tiver alguma coisa que eu falasse, escapar aqui, não ficou claro, por favor, porque eu quero que vocês saiam daqui realmente transformados, tá? Então... O Cauã também colocou, está tudo certinho, professora, muito bom. Ah, que bom. Colocou um joinha, o Rafael colocou tudo ok, professora. Ah, beleza. Até o momento, tudo certo, professora. Ótimo, ótimo. Não, porque às vezes eu posso falar alguma besteira também, mas eu quero ver, vou fazer um teste aqui, falar uma besteira, quero ver se alguém vai corrigir. Não, mas eles estão aqui, Rani, que eles são ótimos. Você vai ver, na hora que a gente tomar intimidade assim, que eles ficaram tranquilos para falar... Ótimo. Que o objetivo mesmo é que vocês aprendam, né? Ok. Então é isso, no objetivo, a gente vai ter o geral e o específico, que seria onde eu pretendo chegar, quais são as etapas, tá? Com relação à hipótese, um trabalho que tem uma hipótese, ela seria nada mais, nada menos do que uma resposta à sua questão problema, tá? Se eu tenho uma pergunta lá, X, vamos simular aqui uma pergunta. Que os estudantes de licenciatura não sabem desenvolver justificativa em pesquisa científica? Essa é a minha pergunta, tá? Aí, para que eu tenha uma hipótese, a minha hipótese também, ela deve ser ancorada. O que é a minha hipótese? É uma dedução. É uma dedução. É a resposta a essa questão problema. Então, o que eu poderia dizer? Acredita-se que, a partir de tal estudo, os estudantes de licenciatura não conhecem, não sabem desenvolver justificativa em pesquisa, tá? E a hipótese, a gente, quando vai dar essa resposta, vai criar essa possível resposta, que a gente depois vai dizer se ela foi confirmada ou se ela foi refutada, a gente pode fazer hipótese tanto pensando pelo lado positivo como negativo. Eu posso até ter duas hipóteses. Uma dizendo que pode ser aquilo, outra dizendo que pode ser outra coisa, tá? Ou eu posso ter uma hipótese só. Aí vai depender do conjunto lá que você vai desenvolver. E a justificativa, como eu falei, a gente vai falar da relevância do estudo, mas sempre de modo ancorado. Porque não adianta ter a relevância só para mim, tá? Outra coisa importante é que, quando eu estou fazendo o projeto de pesquisa, no projeto, esses tópicos aqui, eles ficam meio que separados. Esse objeto, ele, na verdade, ele se transforma numa apresentação do projeto. onde você vai falar qual que é o objeto e vai discorrer sobre alguns termos. E depois você vai trazendo tudo isso em forma de tópicos. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, retomando aqui, a gente já falou dessa dimensão primeira aqui. E agora a gente vai para a dimensão teórica. Que é o quê, gente? Se eu tenho aqui perguntas, se eu tenho objetivo, se eu trago justificativo, principalmente se eu tenho perguntas, eu vou ter que buscar essas respostas onde? Então, eu preciso trazer autores para dialogar comigo na discussão do projeto para que possa sustentar os meus questionamentos. E aí, a partir disso, eu vou trazer as minhas respostas. Certo? Então, quando eu falo aqui, quando a gente fala aqui da segunda etapa do projeto, é como se fosse um segundo capítulo do projeto, seria a dimensão teórica que, no caso do projeto, a gente não chama, a gente não chama, assim, referencial teórico. A gente chama de pressupostos teóricos. Por quê? Porque eu estou pressupondo. Eu não sei se vai ser aquilo, porque quando você faz, às vezes, um projeto, não sei se na graduação é imunografia, você tem uma pré-banca onde você avalia. No mestrado é assim, você tem uma pré-banca, você avalia, e depois você, ok, avaliei o projeto, está legal, posso seguir com a minha pesquisa? Aí isso se transforma em referencial teórico. Aí eu trouxe aqui, é uma citação antiga, mas dá para a gente entender que toda a prática científica reflete uma conexão teórico-metodológica que a sustenta. Essas concepções pressupõem ideias subjacentes que influenciam a escolha do objeto de estudo e de que maneira esse objeto é estudado. Então, é importante a gente entender isso. falando, então, desse pressuposto teórico que depois ele vai virar referencial, como eu falei aqui, no projeto a gente chama de pressuposto. A gente vai começar a construir os capítulos que vão ser discutidos. Só que para isso, tem uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, quando eu delimito o meu objeto de estudo, eu tenho que pensar assim, já no referencial teórico, para eu imaginar assim, criar as palavras-chave, os indexadores de busca desse meu estudo. Então, é como se eu fosse falar assim, deixa eu tentar dar um exemplo aqui que seja mais simples. Eu vou falar de amamentação, vou fazer uma pesquisa sobre amamentação. Os problemas da amamentação. Para eu falar de amamentação, talvez eu tenha que falar de gestação, que é quando começa o movimento. De repente, eu vou ter que falar de parto, para depois eu falar de amamentação. Então, quando a gente vai criar os nossos referenciais teóricos ou pressupostos, eu tenho que pensar de um modo assim, organizado. Não dá para você falar de uma teoria ou de um conhecimento antes de falar aquele que sustenta, que o sustenta. Lembra dessa imagem aqui? Essa imagem aqui é bem bacana da gente ter sempre em mente a questão da sustentação. Então, nessa etapa, a gente vai começar a criar no projeto os capítulos que vão trabalhar os conceitos teóricos que sustentam aquilo que eu vou discutir. Então, por exemplo, eu vou pegar, vou fazer um trabalho sobre tecnologia assistiva. Então, eu tenho que explicar o que é tecnologia, eu tenho que explicar o que é tecnologia assistiva, e eu tenho que, de repente, trabalhar outros temas. Então, eu preciso organizar isso de modo hierárquico. E é importante lembrar que cada capítulo, eu vou trabalhar sobre um capítulo, sei lá, vou falar de educação ambiental. Então, eu quero explicar o que é educação ambiental. Eu nunca posso trazer apenas um autor para falar de educação ambiental. Eu tenho que trazer pelo menos três autores de referência, que seria o que a gente chama de autores primários, que são a base, quem sustenta, aquele autor conhecido. É igual na comunicação, no marketing, não tem como a gente falar de marketing sem falar de Filipe Kotler. É como se você, às vezes, em alguns contextos da educação, você não tem como não falar do Paulo Freire, etc, etc. Então, a gente tem que conhecer. Por isso que aquele estudo anterior ao projeto, ele é importante. Por isso que preencher a lacuna teórica que a gente tem é importante. E quem que vai te direcionar quais são os autores mais adequados para esse trabalho, para esse estudo? Seu orientador. Seu orientador ou a equipe de professores envolvidos naquele projeto que vão poder te direcionar. Então, aqui a gente até colocou assim de modo bem simples que aí vocês podem ficar com esse material e criar o mesmo passo a passo. Então, nessa etapa, a gente constrói um capítulo de cada conceito teórico abordado, lembrando sempre de trazer dois autores de referência e três secundários para a ancoragem. O que seria o autor secundário? Seriam não o autor raiz. Por exemplo, eu vou falar de uma teoria raiz, eu vou trazer o livro raiz ali daquele autor. Quando é um secundário, eu estou trazendo um autor que falou daquele outro. Ele seria um artigo secundário ali. E na apresentação do projeto, não é necessário ser completo, mas você tem que explicar os conceitos. Por exemplo, existem instituições, organizações que vão falar que eu quero quatro páginas de referencial teórico do projeto, perdão, pressuposto. isso vai variar muito do que você está desenvolvendo. Agora, o que é importante? Se você vai passar por uma banca examinadora, se você vai passar para alguém que vai validar o seu projeto, você precisa minimamente explicar os principais conceitos ali. Mesmo que depois do projeto aprovado você vai discorrer mais, você vai trazer novos elementos, você vai fazer complementações, você vai fragmentar alguns termos ali para você trabalhar. Tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Bom, aqui, então, a gente já falou desse início, que seria essa parte introdutória e os tópicos do projeto, a parte da ancoragem teórica e agora a gente vai falar da parte técnica. Todo projeto de pesquisa tem que ter uma parte técnica, que seria o quê? A metodologia da pesquisa. Metodologia, eu lembro que eu fugia do professor na graduação e na pós, na época, igual o Diabo Foz da Cruz, porque era muito chato aquilo, porque a pessoa só falava de ABNT, eu não sabia nem o que era pesquisa, era uma coisa muito louca. E aí, depois que eu entendi o que é metodologia, mudou a minha vida, eu sou uma outra pessoa depois disso. Por quê? Porque eu aplico esses conhecimentos também até no meu processo de trabalho. Porque o que é metodologia? Nada mais é do que o modo de fazer. Como que eu vou fazer? Eu estava falando daquele bolo abençoado lá de chocolate para TPM. a receita é a metodologia que está descrevendo a metodologia ali. Então, no seu projeto de pesquisa, você tem que descrever, você tem que ter receita do seu bolo ali. Certo? Então, nada mais é do que a descrição do processo de pesquisa do trabalho. É ali que você vai definir que método você vai usar, qual vai ser o procedimento, como que vai ser a sua coleta de dados, como que você vai analisar o dado. Ué, professora, mas eu tenho que explicar como que vai ser minha coleta, como que vai ser minha análise. Sim, por quê? Porque existem inúmeros métodos que você pode utilizar. E cada método, aí eu puxo sardinha para o pessoal da licenciatura, eu puxo sardinha para o pessoal da área de humanas, principalmente. Por quê? Nós somos prolixos, sim. Quando eu faço uma metodologia lá na medicina, é um caos. Por quê? Porque eles são muito sucintos, objetivos, racionais, exatos, cartesianos ali. Bom, eu já gosto de explicar com detalhes a metodologia. Por quê? Qual que é a defesa do meu argumento? Porque, gente, se toda a metodologia de pesquisa nos trabalhos fossem muito bem feitas, detalhadas, com uma riqueza de detalhes ali, com uma boa ancoragem, qualquer estudante que fosse ao ler um artigo, ele já estava aprendendo sobre metodologia. E aí as pessoas acabam errando muito sobre isso. Então é importante você entender o seguinte, qual é o caminho que eu vou seguir? Eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu vou fazer uma revisão sistemática. Tem até alguns exemplos que eu trouxe ali mais para frente. Qual que é o tipo de pesquisa? Então, desculpa, tudo isso você leva em consideração. Então, nessa etapa, você vai definir os procedimentos, você tem que construir de modo ancorado e descritivo essa relação com os processos. Ok? Então, aqui, eu trouxe, a gente não esgota nisso, tá? Isso aqui são só pequenos exemplos. Isso daqui é um universo gigante, não daria para trazer todos os tipos de metodologias, até porque quando a gente adentra por algumas áreas específicas, a gente tem o que a gente chama de pesquisa básica, metodologia básica ali. Mas quando você vai adentrando por áreas específicas, já existem referências que foram convalidadas até internacionalmente que vão poder ser aglutinadas dentro dessas outras que são as metodologias mais básicas, tá? Então, a primeira aqui que a gente vê é a pesquisa bibliográfica. Aí tem gente que acha que pesquisa bibliográfica, você lá, você vai ler um livrinho aqui, vai ler um livrinho ali, vai ler um artiguinho aqui e está tudo certo. Não, gente, tem que ter processo. Eu tenho que ter processo, eu tenho que descrever o meu processo. Como é que vai ser essa minha pesquisa bibliográfica? Qual a fonte que eu vou buscar? De onde eu vou beber dessa fonte? Qual a base de dados? O que eu estou buscando naquela obra ali? Então, qual o período que eu vou utilizar? Que ano? A partir de quando? Então, assim, tem várias formas. A revisão sistemática, ela até é bem detalhada mesmo, ela cria critérios de inclusão, critérios de exclusão. Uma coisa que a gente fez muito, né, Érica, é o levantamento do estado do conhecimento. Na área de humanas, a gente usa muito, por quê? É quando eu vou fazer um mapeamento para entender assim, peraí, o que a comunidade científica, dentro daquele recorte ou dentro daquele loco de investigação, ela está me trazendo de conhecimento sobre aquela temática ou sobre aquele objeto de estudo. Então, é uma pesquisa que eu sempre gostei muito de fazer. E aí, a gente também tem alguns tipos de análise. Eu posso fazer uma análise comparativa, eu posso buscar, por exemplo, dois tipos de referências, né, vamos falar de ensino. As metodologias ativas aplicadas para surdos. Como que ela, como que acontece as metodologias aplicadas para surdo no ensino superior, na região sudeste, na região centro-oeste, em todas as regiões do Brasil. depois eu faço uma comparação, tá? E essa comparação pode me trazer alguns indícios. Então, tudo é bem organizado e bem pensado. Metodologia não é algo que vai sair da sua cabeça, é algo que você vai construir junto com o seu orientador. Por isso, eu sempre falei lá desde o início que o melhor orientando que tem é aquele que perturba a gente. Que a Erika não me ouça isso, gente. Se você pensar que perturbar ela e ela me mandar um zap falando professora Rânica, por que que você falou aquilo? Eles não me largam mais. Eu concordo plenamente com você. Os que me perturba são os que estão mais interessados. E os que vão mais longe. E os que vão mais longe. Sabe por quê? Aqui, o Rafael mandou uma pergunta aqui. Ai, que bom. Pode ler? Pode, por favor. Professora, uma dúvida sobre a hipótese e os pressupostos teóricos. Sim. Na estrutura do projeto, como se dá a ordenação entre hipóteses e pressupostos teóricos? Tá ótimo. A hipótese vai ser uma resposta que depende dos pressupostos. Assim, eles precisam ser apresentados juntamente da hipótese na introdução ou apenas citados e desenvolvidos melhor posteriormente? É, citados e desenvolvidos melhor posteriormente. Vou só esclarecer um pouquinho. Excelente pergunta. Obrigada. Adoro perguntas. Naquela parte introdutória, que seria a dimensão epistemológica, quando a gente está aqui na introdução da proposta, a gente apresenta a hipótese. Traz a argumentação, a ancoragem dela? Sim. Mas essa ancoragem não tem que ser necessariamente a que vai estar no seu discorrer lá do seu pressuposto teórico. E lá no final da sua pesquisa, por quê? Vamos lá, para eu buscar uma resposta da minha questão problema, que é a minha hipótese, eu posso ancorar, a ancoragem que eu trouxer no pressuposto, ela vai me trazer algumas respostas, sim, mas não necessariamente estaria só ali. Por quê? Se você está fazendo uma pesquisa de campo e você vai aplicar um questionário, a resposta daquele questionário, quando você colocar na apresentação de dados, ela vai poder te ajudar a confirmar ou a refutar essa hipótese. Então, de modo bem assim, regrado, bem cartesiano, na sua introdução do projeto ali, quando você está colocando, você traz essa hipótese, caso tenha necessidade de criar hipótese no seu trabalho, tá? Depois você vai trazer a ancoragem teórica que pode trazer indícios de respostas positivas ou não, mas você não precisa dialogar sobre isso. Só no final que você vai dar essa resposta, que aí a gente vai chegar lá depois, quando a gente não está fazendo o projeto, a gente está desenvolvendo mesmo uma pesquisa, tá bom? Adorei a pergunta. Não sei se consegui, responder 100% ou se ficou alguma coisa perdida, se ficou, você me fala. Ele falou que entendeu. Ah, que bom, que bom, excelente. Tá, então a gente estava aqui na questão da metodologia, então existem assim inúmeras, tá? Ah, é, falando também, por exemplo, na área de saúde é muito comum existirem métodos de pesquisa, de coleta de dados, de análise de dados, de processos, que são bem específicas e que são métodos já convalidados internacionalmente. como é que a gente faz? Eu posso colocar na minha pesquisa a bibliográfica, posso fazer uma análise de comparativo de conteúdo e eu posso trazer essa pesquisa, esse método de lá que já foi convalidado, IPS e Líteres, certo? Eu posso fazer isso sem problema algum, tá? agora, existem alguns tipos de pesquisas que são bem assim, pontuais. Estou me lembrando aqui, Érica, que nós usamos, conhecemos muito, por exemplo, a história oral. História oral é uma coisa linda, é fabulosa. Nós conhecemos até o autor que trabalha com a história oral, que é o... Nossa, me fugiu o nome dele agora. Lembra? Lá do Nordeste, a gente naquele congresso do livro. Eu lembro. Menos, mas aqui, a história oral, por exemplo, você imagina você colocar uma câmera para gravar uma pessoa falando e o que ela falou ali vai virar o material, o seu referencial teórico ou a sua coleta de dados. Por quê? Aquela pessoa tem autoridade para falar da história de vida dela na perspectiva dela. Eu posso olhar de modo diferente, mas é ela falando. Então, o conteúdo foi coletado, a base foi coletada, a parte dela. Isso é um método de pesquisa. Então, a gente, assim, se for para a gente pensar, o que eu recomendo para quem está começando? Começa do básico. Bibliográfica, análise de conteúdo, revisão sistemática ou algo que seja, assim, inerente e comum com a sua área. Mas, eu convido vocês a pesquisarem e a experimentarem novos métodos. Isso é muito bom, mas dá muito burburinho. Por exemplo, uma vez eu cheguei para um... São as pérolas, eu meio louca, fazendo aquele monte de trabalho, terminei o mestrado, eu tinha três grupos de orientando num curso. E aí, eu comecei a usar esse modo de organizar o pensamento científico. Só que você imagina, eu estava no meio de colegas, professores, que não tinham aprendido a pesquisa como eu tinha aprendido no mestrado. Nessa profundidade, com essa leveza também, mas transitando bem entre os métodos, entendendo muito do que eu estou fazendo. E aí, no dia da banca de TCC, um colega simplesmente pegou o trabalho e jogou o trabalho e falou assim, isso aqui não é trabalho científico. Cara, me deu uma raiva na hora que eu pensei assim, que M é essa? Mas aí, por um instante, me veio as minhas vivências, quem atira a primeira pedra, quem atira a primeira pedra, quem nunca errou. E aí, eu pensei, falei, gente, não é que ela está dizendo que aquilo não é pesquisa, é que ela não sabe fazer pesquisa, é diferente. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que ter todo um exercício de humildade para pegar aquele meu trabalho tão precioso, de vários meses, muitas noites sem dormir com os alunos, com muito carinho, porque eu não podia chegar para o meu aluno e falar assim, não vai ter banca não, porque tem uma louca ali falando que seu trabalho não é trabalho. Olha só. Isso é a vida como ela é, gente. Vocês serão professores. E você precisa estar ancorado, sustentado. Você tem que entender. Isso tudo que eu estou falando aqui, pode ser que você não aprenda tudo agora, mas você já tem que entender o caminho das peças, tem que aprender, porque um dia você vai ter que argumentar, certo? E aí, o que eu tive que fazer? Eu peguei aquele trabalhinho com muito amor e carinho, eu estava por dentro, eu estava brava, embora é muito difícil me ver brava, e eu falei com a colega assim, falei, olha só, eu posso te explicar o que é isso? Como que é? E eu comecei a explicar para ela, falei da ancoragem, tudo mais. Ela ficou sem fala, ela ficou sem fala, porque ela deu um tiro no pé, porque, na verdade, ela não sabia fazer pesquisa, ela sabia só fazer o arroz com feijão, entendeu? Então, pode ser que a gente chegue em um lugar e a gente vire meio Frankenstein, igual uma outra coisa que eu passei, estou falando isso porque vocês serão professores, e vocês vão viver coisas assim. Uma vez, eu estava em uma banca da medicina, e a gente estava falando sobre humanidades e tal, não sei o quê, e tem uma doutora que eu tiro o chato, ela é maravilhosa, ela faz pesquisas assim, brilhantes, é uma pessoa idônea, fantástica, mas ela nunca tinha visto pesquisa na medicina, pesquisa qualitativa e pesquisa trazendo relatos de experiência, mas de um modo humanizado. E ela começou lá na banca, mas antes da banca ela já descascou o trabalho. Aí, eu falei, meu Deus, isso aqui é briga boa, né? Eu falei assim, bom, falei com ela assim, olha, é importante a gente entender o lugar de onde a gente olha, certo? Numa banca, tinha lá uma psicóloga, eu publicitária, e ela que era oncologista, fera, maravilhosa, que o tema tinha oncologia. Então, eu falei assim, que o importante era a gente falar do lugar de onde a gente vinha. Então, eu estava falando do lugar da comunicação e da tecnologia. A psicóloga estava falando do lugar humanístico. E ela tinha que falar do lugar da oncologia. Ela não tinha como criticar esse diálogo ali, até poderia se tivesse mais sensibilidade, mas naquele momento ela não tinha. Então, eu acabei quebrando, porque eu falei assim, a gente tem que falar do lugar da gente. E numa pesquisa, você pode ter eixos distintos e pessoas terem análises distintas. Eu estou falando isso para vocês nunca abaixarem a cabeça diante de situações inusitadas que poderão vir. E aí, a gente precisa... Qual que é o remédio para isso? O remédio para isso é o conhecimento. O remédio para isso é você entender o que você está fazendo e não fazer o que fizeram comigo na graduação e na pós. Que faziam de quanto que me ensinavam, eu fazia de quanto que aprendia, só que eu me sentia mal porque eu não tinha aprendido coisa nenhuma e eu não sabia fazer aquilo. E aí, como é que eu vou ensinar? Quem diria que um dia eu seria professora de metodologia do curso de comunicação? Ok, eu sou da área de comunicação, mas no curso de administração, logística, gestão, e no curso de medicina? O que é isso? É uma loucura. Mas eu fui adquirindo respeito e autoridade com o tempo. Então, isso é um processo de construção. Vamos voltar lá no início da nossa conversa, lembra que eu falei onde é que a pesquisa me levou? A pesquisa me ajudou a ter uma maturidade, me ajudou a equilibrar as minhas emoções, me ajudou uma série de coisas. Eu falo assim, gente, pesquisa científica é um remédio para a nossa vida quando a gente sabe utilizar, porque ela te leva para lugares importantes e te dá autoridade importante quando você se torna uma pessoa responsável e compromissada com o seu conhecimento. Então, vamos lá. E aí, a gente está falando do modo, como eu falei da receitinha de bolo, a gente também tem que entender que dentro da metodologia a gente pode trazer as tipologias da pesquisa, que a pesquisa pode ser feita em três tipos. Ela pode ser uma pesquisa qualitativa, quantitativa ou uma pesquisa mista. Ou seja, eu coloco as duas. Por exemplo, o pessoal da física aí, eu não sei na licenciatura, porque eu não tenho expertise na licenciatura de física. mas quando a gente fala assim na física, que é uma coisa de ciências exatas, a gente vai entender que eles só vão fazer mais pesquisas quantitativas do que qualitativa. Qualitativa nem deve existir muito lá. Como na matemática, talvez, mas, 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 quando eu estou falando de ensino, a gente entra um pouco com qualitativa. E mista, a gente pode misturar os dois. Mas depois a gente vai voltar um pouquinho nisso aqui no outro exemplo aqui. Que aqui, outro aspecto dentro da questão da tipologia, a gente tem esses tópicos aqui que são importantes só para a gente entender. Com relação à finalidade, é uma pesquisa pura ou uma pesquisa aplicada? E quando a gente fala de pesquisa aplicada, eu tenho que, principalmente, se for aplicada em seres humanos ou animais, eu tenho que tomar cuidado com relação à comitê de ética. Porque eu vou ter intervenções com pessoas. E aí, algumas pessoas me falaram uma vez assim no curso de administração, ah, mas eu vou, eu só vou fazer uma perguntinha, não vai interferir em nada. Aí eu vou dar um exemplo para vocês que interfere sim, tá? Imagina você perguntar, fazer uma pesquisa do âmbito da administração onde você vai querer saber como é que é o grau de produtividade daquela equipe numa empresa pequena. O resultado ali pode gerar uma demissão posteriormente, vocês concordam? Porque eu estou expondo coisas. Então, assim, eu posso até querer buscar aquele resultado, mas eu tenho que saber como que eu vou conduzir e vou captar isso aí. E como que eu vou trazer esse retorno também depois, né? Ok? Bom, com relação aos objetivos, a pesquisa, ela pode ser exploratória, pode ser descritiva, explicativa. Depois a gente pode até, futuramente, Érica, por causa do tempo também, pensar num outro momento, né? Para a gente até detalhar isso daí também, tá? Com relação aos procedimentos técnicos, aí a gente tem a pesquisa bibliográfica, documental. Ah, eu vou fazer um memorial do documental. da história das metodologias naquela escolinha X, como é que foi o processo, né? Pegando aqueles diários antigos e vendo. É uma pesquisa documental. Experimentar, eu vou experimentar uma metodologia ativa diferente. Pode ser uma pesquisa de levantamento, estudo de caso, pesquisa ação, pesquisa participante. Existe um outro contexto aqui que é com relação à natureza. É um trabalho científico original? Ou é só um resumo daquele assunto, né? ao objeto. Seria relacionada à pesquisa bibliográfica? Vai ser alguma coisa de laboratório? Seria uma pesquisa de campo? E a forma de abordagem que a gente até falou que seria as tipologias também ali, tá? Que é qualitativa, quantitativa ou mista? Aqui, nós temos um... Eu gosto muito desse exemplo aqui, que é um exemplo de organização metodológica. Tá? Então, aqui, a gente tem assim... Olha que bacana. fizeram em forma de tópicos e gráficos aqui, Gráfico, perdão. Esses quadros, né? Criando uma orientação aqui. Então, aqui, ele está de modo muito sucinto, já mostrando a metodologia, mas já nesse esquema que ficou bem fácil da gente entender. Então, aqui, ele seleciona a temática, estilo de aprendizagem, qual é a questão norteadora, como que esses alunos de medicina se definem como aprendiz no estilo presencial de aprendizagem, critérios de buscas, as bases de dados, foram a Cielo e a Erick. As palavras indexadoras ali, chaves, né? Que eles utilizaram foram essas. Os descritores também aqui. Selecionaram o tempo também, Qual foi o período que iria fazer a busca. Quais foram os critérios de inclusão e exclusão do trabalho, que isso é importante, né? Lembra que eu falei da gente estar funilando? E a organização e seleção dos artigos, a descrição e interpretação de resultados. Então, elaboraram uma... A metodologia preconizava a elaboração de uma tabela com a análise e interpretação da descrição. Então, eu achei bem bacana que isso aqui foi uma organização feita até por estudantes de medicina também, com um modo bem objetivo para a gente explicar a metodologia. Bom, então, voltamos aqui nesse slide. O que a gente entende? Se fosse para eu falar de projeto, até a metodologia, eu fechei meu projeto. Depois, o que que entra? Cronograma, que é meio padrão, referências que você utilizou. Com relação às referências, uma coisa que é muito comum estudantes iniciantes errarem, que eles acham assim, fiz uma pesquisa flutuante antes e aí eu comecei a buscar. Lia de tudo, li até bula de remédio, né? E aí eu vou colocar tudo aquilo ali no meu texto. E aí eu coloco tudo que eu li na referência. Só que, referência bibliográfica é para colocar apenas aquela que você vai trazer uma citação, direta ou indireta. Só quando eu menciono na dimensão, lá na introdução, ou eu menciono na metodologia, ou menciono no referencial teórico, que é o lugar que a gente mais menciona, se eu citar ali de alguma forma, direta ou indireta, eu tenho que, de fato, trazer na minha referência bibliográfica. Se não, eu não coloco. inclusive nós professores, eu já, quando eu tenho orientando, eu vou até te dar essa dica, Érica. Eu só recebo trabalho depois que o aluno fez esse checklist, porque eu não posso ficar fazendo esse checklist, isso faz parte da pesquisa dele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que marcar, olha, você vai lá no Word, está olhando lá aquele autor que você colocou, seleciona ele, faz uma busca para ver onde é que ele aparece, se ele está sendo citado. Tem que fazer esse checklist, tá bom? Então, aqui, chegando até a dimensão técnica, acrescentada da, da, como é que fala, da, acrescentando o cronograma da pesquisa e mais a referência, eu finalizei meu trabalho, meu projeto. Acabou meu projeto, está ali, vou apresentar, se for aprovado, eu desenvolvo a pesquisa, tá bom? Bom, gente, até aqui, que eu falei muito, ficou alguma dúvida? Assim, vão surgindo as dúvidas, esse material vai ficar para vocês, tá? Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? ia fazer alguma pergunta? Agora a gente vai continuar para um outro processo. Pode continuar. Tá. Então, vamos voltar aqui para aquele nosso slide. agora, eu vou literalmente tirar, acho que eu não consigo tirar essa setinha daqui, vou deixar ela para cá. Por quê? Agora, a gente vai entender que a gente não está fazendo mais projeto, mas que a gente já está fazendo a pesquisa, tá? Então, se no projeto eu vou até a dimensão técnica, a minha metodológica, eu vou acrescentar cronograma e referência, agora eu vou continuar, meu projeto foi aprovado, eu vou continuar fazendo a minha pesquisa. aí eu tenho essas próximas dimensões a serem trabalhadas. Vamos lá. No início, eu não tinha uma problematização, eu não tinha uma pergunta, eu não tinha objetivos, eu não tinha uma hipótese para responder, aí eu utilizei de toda a ancoragem teórica para sustentar a minha busca, eu defini um caminho metodológico para poder buscar os dados, e agora está na hora de eu apresentar os meus dados. Então, essa dimensão morfológica, ela existe para apresentar os dados que foram coletados. E, por fim, eu vou para a dimensão analítica conclusiva, que é onde eu vou trazer as minhas considerações finais. Então, agora, eu vou explicar isso para vocês com detalhes, tá bom? Qualquer dúvida, pode me interromper a qualquer momento, tá? Primeira coisa, apresentação de dados, você pode apresentar de inúmeras formas. aqui eu selecionei as principais, né? Que são as essenciais, digamos assim, que eu posso apresentar em forma de texto, posso apresentar tabela, gráfico, imagem ou quadros. Vou fazer um questionário, vou aplicar um questionário lá no Formes. Eu posso trazer os dados quantitativos em forma de tabela, tá? Ou não, eu posso trazer dados qualitativos em forma de quadro. Ou não, eu estou fazendo um estudo imagético, sei lá, da disposição das salas de metodologia ativas na faculdade. Eu posso fazer foto e fazer análise a partir dela. O importante é entender o seguinte, esses são os modos de apresentação. Você não pode só colocar o que você trouxe de dados. Entre um parágrafo e outro, você tem que fazer um texto descritivo, porque você tem que passar para o seu leitor o que você quer com aquele texto, o que você quer com aquela tabela, o que você quer com aquele gráfico, o que aquele gráfico te representa, aqui eu trouxe sucintamente, eu sei que vocês conhecem, mas é só para a gente marcar, aqui texto, como é que eu apresento dados em forma de texto, é assim, imagem, sempre colocando fonte, aqui não está correto 100% na BNT, porque isso aqui foi tirado de uma revista, então lá eles davam dessa forma. Então, sempre que vocês forem trabalhar formatação, que não é o objeto do nosso estudo aqui hoje, sempre busque o manual da sua instituição. Tabela, está vendo? Olha, dados numéricos, traz a referência e dados numéricos, e o quadro que vão trazer dados qualitativos, ok? Gráficos, um modelinho aqui de gráfico, mas existem números, e aí eu faço uma pergunta para vocês, qual que é a diferença entre o quadro e a tabela? Tirando a diferença física aqui que a gente está vendo na imagem, que é esse preenchimento lateral, por que um é assim e o outro é diferente? Alguém saberia me dizer? Eu não sei. Gente, você sabe? Vou aprender agora. Érica, eu penei com isso durante muitos anos, eu fui aprender isso também fazendo pesquisa. Você que se perna na questão de... Eu penei, por quê? Quadro, gente, ele só tem que ser usado, isso aí, eu fui buscar lá na BNT, e tem muita gente que ainda faz isso errado, está tudo certo, quer dizer, as pessoas estão aprendendo o tempo todo, mas vocês já não podem fazer mais errado, porque agora vocês entendem a diferença. O quadro, ele vai trabalhar dados qualitativos e a tabela quantitativos, como no exemplo que eu dei aqui, está vendo? Quantitativos, abertinho do lado, qualitativos, fechado, tá? Sempre assim, o quadro para qualitativo e a tabela para quantitativo, ok? Bom, então, aqui, nessa etapa aqui, eu vou aprender a colocar os dados, e como que eu coloco esses dados? Eu apresento os dados e trago um texto descritivo sobre ele, vou explicar o que é aquilo ali para o meu leitor, ok? De modo sucinto, objetivo. E aí, eu cheguei nas minhas considerações finais. Gente, aqui é o pulo do gato, aqui é onde a mágica acontece, né? Primeira coisa, as pessoas, às vezes, não sabem construir as considerações finais, que se embola, começam a falar coisa com coisa, quando vê, está contando historinha, tem gente que coloca uma, sei lá, vai trazer uma outra questão ali no meio do processo e não lá no final como uma nova proposição, é uma coisa muito louca isso daí. E aqui, gente, tem um passo a passo, é só seguir isso aqui, não tem mistério, né? Por exemplo, lá na frente, vamos voltar lá para aquele slide lá da frente, aqui, quando a gente estava aqui, desculpa, eu não tinha, onde eu pretendia chegar, eu não tinha as minhas etapas, né? Então, se eu tinha um objetivo, eu posso começar a criar minhas considerações finais, informando se os objetivos da pesquisa foram alcançados, se não foram, porque pode também não ser, e se não for, também é resultado. Quer ver uma coisa? Que uma vez, uma aluna, ela ficou preocupada, ela falou assim, professora, eu estou vendo que eu ando na carruagem, minha pesquisa vai estar toda estragada, eu não vou poder publicar, não sei o quê, mas por que, menina? Por que você está com esse desespero? Não, porque a minha hipótese vai ser refutada com esses resultados aqui. Eu falei, que ótimo, que maravilha, sinal de que a sua pesquisa é idônea, você não está manipulando a resposta. Perfeito, uma hipótese, ela pode ser refutada assim, parabéns, é porque sinal de que quem for ler aquilo ali vai ver que aquele caminho não é o melhor, certo? Por exemplo, todo mundo fala que a Einstein tentou não sei quantas mil vezes para conseguir chegar no resultado de uma determinada questão. Então, assim, o refutado, ele tem que ser muito mais intenso às vezes até do que o que é, concordo, realmente, deu positivo ali na hipótese, a gente confirma a hipótese, entendeu? Então, para organizar suas considerações finais, você começa falando sobre como é que alcançou os objetivos, se for uma pesquisa que tem hipótese, hipótese, você vai trazer essa possível resposta àquela indagação, se lá você colocou assim, acredita-se que o uso de cacau 90% no bolo lá vai ajudar lá na tal da TPM, ótimo, então, confirma-se, foi possível através dos resultados confirmar a hipótese, entendeu? Você vai trazer essa resposta. E aí, você tinha uma questão, um problema lá em cima, que pode ser uma ou duas, duas perguntas, tem gente que coloca até três, não importa. Aqui, você vai trazer a resposta a essa questão problema. Eu até costumo, quando eu estou fazendo o projeto com os meninos, eu até peço para eles irem lá em cima, eles copiam os objetivos, colocam aqui, copiam hipótese, colocam aqui, copiam problema, colocam aqui, e depois ele vai respondendo. E aí, depois ele apaga, o que ele colocou lá como objetivo, ele apaga para construir esse texto de finalização. isso daqui, gente, não vi em, isso aqui eu até vou deixar aqui de amarelo, eu não vi isso daqui em obras, não. Isso aqui é uma experiência minha. Eu, a maioria dos trabalhos que eu desenvolvo, eu sempre gosto de depois que eu dei conta da minha pesquisa, que aqui, de modo cartesiano, fechou. Fechou a pesquisa. Eu consegui, eu fiz a minha proposição lá na dimensão epistemológica, ancorei meu texto, trouxe uma metodologia bacana para dar conta desses resultados, trouxe e apresentei os dados e agora sim eu vou responder a tudo, tá lindo, aqui acabou. Isso aqui é coisa da cabeça aqui da Rânica, em alguns processos. O que eu entendi? Eu entendi, não sei se a Érica vai concordar com a minha loucura aqui, mas eu entendi assim, quando você desenvolve um estudo, mesmo que você tenha que se manter alinhado com relação ao seu objeto, você não pode sair do seu objeto, você não pode sair daquela metodologia. Você vai descobrindo alguns achados nos processos, né? E eu sinto que esses achados, dentro do universo da pesquisa científica, eles vão ficando perdidos, sabe? Eles deixam de ser achados para se tornar perdidos. E aí, o que eu comecei a fazer uma experiência? Eu comecei a, nas considerações finais, depois que eu dei conta do que eu tinha que dar cientificamente no processo, eu venho apresentando alguns achados, né? Ou seja, no decorrer do estudo, foi verificado alguns pontos que poderão ser investigados posteriormente. E aqui, no final, eu trago uma nova pergunta de partida. Não que essa pergunta vai ter que dar conta nesse estudo, não, porque esse estudo acabou, eu estou encerrando, eu estou deixando uma provocação para o colega que for ler aquele estudo. Então, olha que coisa altruísta e empática quando você cria uma metodologia bem detalhada e ancorada que a pessoa pode se basear na sua para construir a dela. Olha que bacana quando você finaliza o seu trabalho trazendo uma pergunta que para quem for ler o seu trabalho ele vai poder começar uma pesquisa a partir daquilo. Então, é uma coisa assim, eu falo que é um movimento humanístico dentro desse processo. Depois vocês me contam o que vocês acham aí. Pode falar. Uma coisa que eu sempre falo para os meus orientandos é isso. Teve função de elo, elo de uma corrente, ou sua pesquisa parou por ali? E se ela parou por ali, você me desculpe, mas sua pesquisa foi rasa. Agora, se ela teve a função de elo, a pessoa que leu o seu trabalho ficou cheia de perguntas, mas e depois? Mas se aplicasse ali? Mas e se isso que ela falou, aí sim, aí teve o elo, quer dizer, ela conectou em novos conhecimentos. Eu penso muito nessa metáfora do catavento que a gente usa no mix, que é justamente esses ventos que vão sair do seu movimento para propor outros ventos. Isso. Então, a pesquisa, ela precisa ser um elo, um elo conector entre o que alguém já sabia e que você contribuiu para alguém saber e continuar essa sabedoria em outras situações. Existem pesquisas que é um guarda-chuva, é um elo para várias outras. E tem pesquisa que acaba ali e morre. Por quê? Porque não se tem justamente essa nova indagação e essa extrema importância dos achados. Porque esse achado vai poupar tempo da pessoa estar de novo inventando a moda. Olha, ela viu aquilo ali, era aquilo ali mesmo que eu estava querendo pesquisar. Então, eu posso pegar isso aqui e começar a minha pesquisa daqui. É isso aí. Muito bom. Eu também penso muito nisso. E assim, muita coisa que eu estou passando para vocês hoje é a Rânica que terminou o mestrado lá em 2013. Quer dizer, são 10 anos já. Passa tão rápido, né, Rânica? Passa tão rápido. Então, assim, é 10 anos de experiência, 10 anos levando, passando por situações delicadas, difíceis, de enfrentamentos, das pessoas não entenderem às vezes aquilo que você está propondo. Isso porque a gente, tanto eu quanto a Érica, fazemos parte de um grupo de pesquisa que é muito sério. Então, a gente desenvolvia a mesma coisa. Bom, aí eu trouxe para vocês aqui uma tabela que a Érica conhece bem que é uma síntese aqui, né, dessa tabela que é uma tabela que nos ajuda quando você está fazendo uma análise de um texto. Você pode olhar o texto e aí você vai jogando os elementos do texto ali. Você vai começando a entender o que é o objeto de estudo, o que é o objetivo, qual é a fundamentação. Aí você vai ver que alguns textos não têm essa... não têm esses elementos. Então, assim, é bem bacana. É uma experiência bem... bem bacana. É porque essa tabela ela é fundamental porque ela te dá o resumo do que você leu dentro da sua pesquisa. Sim. Então, é como se fosse um fichamento até bem melhor que o fichamento. Porque senão a gente... O fichamento, a gente faz, 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 e depois, no final, você não tem as palavras-chave para você usar no que você quer escrever. É. Essa tabela, ela vai pensar aquilo que você quer daquele texto que você leu dentro do seu universo de pesquisa. Então, ela te adianta a vida assim, ó. Muito. Horas. Muito mesmo. Muito mesmo. É maravilhoso. Então, tem aqui a pra textos... Gente, eu vou apagar aqui porque eu acho que está repetido. Só um mesmo. Tá? E aí, outra dica que eu queria deixar é que quando você vai fazer pesquisa com seres humanos e animais, isso aqui daria um outro movimento com vocês, né? porque a gente tem vários pontos. Eu acho que ainda o calcanhar de Aquiles de muito pesquisadora preencher, né? Um formulário de pesquisa do Comitê de Ética que tem outros parâmetros, é tudo meio aprofundado. Aqui eu trouxe até tem um link que é da instituição que eu trabalho, né? Que vocês podem ter algumas ideias ou bases, mas vocês também podem buscar de onde vocês, né? Desenvolve, pelo menos, a questão desse norte, né? Por isso que é importante vocês fazerem já o cadastro na Plataforma Brasil também, tá? Bom, E aí, aqui tem algumas referências, são só algumas, né? E aí, antes de eu entregar o mimo, eu vou minimizar aqui um pouquinho. Eu queria deixar assim, aberto para vocês, né? Se vocês quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta. Estou olhando aqui os comentários. Ah, a Ellen falou que não sabia a diferença. Legal. Ah, gente, eu que agradeço infinitamente. É uma super oportunidade, né? Eu vou até trazer aqui um link. Bom, agora está aparecendo a tela de novo? Está aparecendo referências. Tá. Bom, o que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe aqui, quero contar uma historinha rápida de como é que eu conheci a Lígia. Lígia Facione, o nome dela. Esse e-book é gratuito, tá? Eu até vou colocar depois o link lá no chat para quem tiver com pressa e depois para ver, tá bom? Então, um belo dia, eu nem tinha feito mestrado, eu acho que eu tinha feito pós. Eu trabalhava como professora e trabalhava na área também no mercado. E aí, na publicidade, eu gostava muito de atendimento, marketing, eu acabei não... Na parte de criação, eu fiquei muito tempo sem desenvolver. E aí, eu fui fazer um jornal corporativo e pedir duas colegas para me dar um retorno, me dar uma opinião, sobre o trabalho. Eu queria que me criticasse, me falasse, me desse um feedback bom, né? Assim, tipo, a Rânica não está legal, não vai por aí, hoje a gente usa isso, usa aquilo. E aí, assim, elas levaram mais de uma semana para me responder e me responderam assim, uma disse assim, ai, seu projeto está tão lindo. Eu odiei aquela resposta, gente, porque eu estava esperando um feedback técnico. E a outra colega falou assim, meu Deus do céu, eu estou perdida, arrumei mais uma concorrente aqui agora. Eu achei aquilo horrível, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, não é possível que num mundo tão grande como esse não exista alguma pessoa para me dar um feedback. E eu, na minha inquietude, por isso que eu falo, a gente tem que ter dentro da gente um espírito de investigador, tem que ter um espírito de busca pelo conhecimento. Eu comecei a navegar na internet, e aí comecei a procurar designer, designer, marketing, não sei o quê, achei a Ligia Facione, que é engenheira eletricista, tem um doutorado em gestão de design. ela mora em Berlim desde 2011, e ela, assim, foi tão bacana, porque eu mandei um e-mail para ela, na minha humildade, assim, olha, eu sou caipira, moro aqui no interior, passei por isso, isso e aquilo, eu queria só um feedback, queria que você me desse um norte, não quero que você faça nada para mim, mas assim, quero isso. Pasmem, eu mandei esse e-mail, era por volta de três horas da manhã, nove horas da manhã, tinha um retorno lá. Eu fiquei chocada. E ela me deu altas dicas, aí nós nos tornamos amigas, aí eu, num daqueles passeios que eu falei, passeios não, apresentar artigo lá que eu falei com vocês, que eu fui lá para Florianópolis pelo Instituto Federal, eu fui até ela, e ela também foi até mim, a gente conversou, fizemos amizades, ela me presenteou com esse livro, e olha a minha arrogância, gente, olha a minha arrogância, eu não tenho vergonha de falar não. Atitude profissional, dica para quem está começando, eu falei, gente, só porque eu perguntei para ela, agora ela me vem com esse livro, eu pensei assim como, o que é isso? Eu já sou fera, não preciso de nada disso não e tal. E aí, para a minha surpresa, para a minha surpresa, é um livro gostoso, objetivo, prático, e ele faz uma pergunta no final, que é uma pergunta que eu faço para vocês. Como vocês querem ser lembrados quando sair da faculdade? Como? Como vocês querem ser lembrados pelos seus orientadores ou por quem participou da banca? E esse livro, ele vem trazendo essas provocações. Então, é um chamado para o seu compromisso. Mas você pediu para o que você abriu? Lá está tendo o pós-doutorado. Estou. Não, seria bom você fazer o pós-doutorado. Não, a pós-doutorado é mestrado. Não, a pós-doutorado é mestrado. Morganinha. Morganinha. Morganinha sem querer abriu lá, a Rânica. Professora Rânica? É, Rânica. O seu áudio está... Não, não é da Rânica, é da Morgana. Não, agora o meu ficou mudo também. Ficou mudo. É preciso... Obrigada, Helen, querida. Vocês pegaram a explicação que eu dei sobre a Lígia Facione, sobre o livro? Sim, sim. Agora só que entrou... Ok. Então, fica essa dica para vocês da importância que a gente tem que ter com o nosso compromisso enquanto profissional. Só que, gente, o profissional de vocês não começa quando terminar a faculdade, não. Já está acontecendo. como que você quer ser lembrado. E outra coisa, você tem a missão de passar isso para os seus alunos. É um livro gostoso, depois, quem quiser ler, tem ali no material o meu e-mail, pode me mandar feedback, se quiser me mandar zap, eu estou lá no grupo com vocês, vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, eu queria deixar a minha gratidão imensa por esse momento, pela oportunidade, por vocês se movimentarem e aceitarem essa proposta, tá bom? Queria dizer que fazer parte de qualquer coisa que a Érica faça é motivo de grande alegria, de grande motivação, mesmo a gente tendo tão pouco tempo, né, Érica? A gente corre tanto, mas... Muito pouco tempo para a gente aprender o tanto de conteúdo que você tem, amiga. Mas o bacana é que, assim, eu vejo que, eu falo que a pesquisa científica, ela transforma vidas, ela transformou minha vida, transforma até hoje, me abriu portas, quem diria que aquela menininha lá que vem de uma família simples, que não tem muito estudo, que não entende nada de nada, hoje, né, está coordenando um programa de pós-graduação, gente, isso é lindo, né, isso é mérito, esforço, de muita dedicação e de pegar a mão na massa mesmo, porque a gente não pode preparar. Principalmente, ô, Anika, é exemplo, né, é exemplo, eu vejo, assim, que eles são tão jovens e eu sinto tanta esperança e eu saio, cada aula que eu dou lá, eu saio com uma esperança de um país melhor, de uma situação melhor, então eu me sinto, assim, muito na missão de estar mostrando para esses meninos o quanto, o quanto a academia, o quanto o conhecimento, o quanto o conhecimento científico, ele pode ajudar as pessoas a terem dignidade na vida. Exato. quando eu escolhi você para abrir o projeto, eu falei, a Anika, não é só o que ela fala, é o que ela vive. E eu sempre trago essa conotação para as minhas aulas. A vivência, a experiência do menino no conhecimento vai fazer toda a diferença, porque é essa vivência que vai dar significado para o que ele aprende. Então, não interessa se é matemática, ciências, física, português, geografia, história, o conteúdo, ele vai ser o objeto a virar conhecimento, né, porém, o que a gente vai precisar fazer é dar exemplo, porque a gente aprende pela imitação. Não adianta eu ter um professor que fala em humanização e que manda o aluno calar a boca. Não adianta eu ter um professor que fala do cuidado com que eu vou aprender e bota ele para fora da sala de aula. Então, todas essas questões, eu falo muito com eles durante a aula. E eu percebo que, assim, muitas vezes, nós que somos da humanas, a gente tem, às vezes, o entendimento, né, de que, ah, o que ela fala é bobeira, né, eu escuto mil brincadeiras, Poliana, Alice no País das Maravilhas, né, pessoa que fica enrolando, pessoa que fica... E, na verdade, não é. A gente trabalha com o cerne das questões. É. Não adianta o menino aprender a fazer equação e não saber dividir. Não saber dividir não só o número, mas não saber dividir a vida, não saber dividir afeto, carinho. E tem um fator interessante aí, Érica, que vocês, os meninos, estão sendo preparados para lidar com estudantes e hoje, por exemplo, é muito falado sobre TDAH, sobre isso, sobre aquilo. Na minha época, ninguém falava nada disso. É. Então, se você não tiver um pouco de humanidade, você, quando vai entender o movimento da pesquisa para você buscar conhecimento que vão para além do que você aprende, ok, você está fazendo física, bacana, mas você é professor. Então, você tem que entender de ensino-aprendizagem, você tem que entender o outro. E aí, tem uma coisa que eu queria, assim, até deixar assim final, né, para isso, é que ninguém resiste ao amor. Ninguém resiste ao amor. Quando a gente faz com amor, a coisa frutifica, né, igual estar com vocês aqui, eu nunca estaria aqui se eu não estivesse por amor, porque não faz sentido. O mundo tem urgência de mudança, né, a gente tem urgência em coisas melhores, então, é por aí, né, então, e outra coisa, ok, tem uma professora, assim, que fala muito, bacana, tem outro que não é, ok, observa tudo e tira o que é melhor para você e se reconstrói e faça melhor e vá adiante. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? Ficamos. Olha, queria te agradecer do fundo do coração. Eu vou disponibilizar agora no grupo os slides que a professora Rânica... Ah, ô, Érica, deixa que eu coloco lá se você quiser no grupo. Ah, porque você fez uma alteração, é isso, tá bom? Tá, então, eu peço para colocar que ele já está me pedindo aqui, tá, Rânica? E, assim, penso que dentro do nosso contexto de projeto foi uma magnífica abertura, porque você deu essa ideia do que é uma pesquisa de uma forma geral, né? Nós vamos, o nosso objetivo no projeto é estar fazendo uma produção, que a gente chama aqui a produção científica, através de artigo ou de resumo, e aí nós vamos percorrer por todos esses caminhos e depois que o projeto estiver pronto, a gente vai analisar todas essas dimensões que você nos trouxe. E aí você já está convidada para esse momento. Com certeza, era um prazer. Para a gente trazer aqui os slides, algumas fotos, alguns trechos do que a gente produziu. Eu acredito que eles vão terminar a licenciatura deles e ir para o mestrado ou para uma especialização com outra visão de pesquisa, porque eles vão ter vivenciado um projeto de extensão prático e teórico. Eu desafio eles, que vocês memorizem bem isso e guardem o nosso e-mail, o nosso número, porque eu conheço alunos que a gente desenvolveu o trabalho nesse sentido de acompanhamento, que quando foram para o mestrado, o projeto não teve problema nenhum, já estava tudo pronto, o orientador já aceitou aquele projeto, não quis nem fazer outro. Então, é por aí, gente, por aí. Muito obrigada. Rânicasinha, recebo o nosso beijo. Será que dá para só abrir a câmera para a gente fazer um print? Ah, é? Vamos, gente, abrir um pouquinho a câmera para a gente fazer um printzinho. Um print para guardar de lembrança. Quem puder, né? Quem puder. Legal. Oi, Felipe. O Rafael já estava conosco. A Elenzinha. Nada. Vamos ver se tem mais alguém. Acho que não. Ah, sim. Oi. Calma aí. Tudo jóia. Que legal. Bom, eu acho que é isso aí. Vou tentar fazer o print aqui? Tá. Todo mundo pronto? Podemos fazer? Eu também vou tentar. Então, vamos lá. Espera aí. Deixa eu fazer o print aqui e aí eu vou colocar lá no grupo. Deixa eu ver se eu consigo colocar no grupo aqui. Fiquei meio torta aqui, mas acho que está tudo certo. É só para o nosso registro mesmo. Está ótimo. Deixa eu ver aqui. Me perdi de vocês. Ô, gente, muita gratidão, tá? Meninos, vocês querem falar alguma coisa? Vou abrir agora para eles falarem. Às vezes eles querem falar. Rafael. professor, eu acho que é mais agradecer a professora Rânica por esse momento de instrução. Acho que justamente até como você colocou, é a base, né? Para a gente, a partir disso, construindo o projeto. Então, e que acaba sendo muito importante, né? A gente, quando a gente tem essa base bem esclarecida, bem clara, só vai facilitar mais para frente, né? Quando a gente for, de fato, elaborar o trabalho, né? E todas essas nuances daqui que são importantes. Então, acho que isso só vai enriquecer e só facilita para a gente, né? No fundo, é isso. Isso torna mais fácil, né? E mais claro para a gente, né? O que a gente quer fazer, né? Então, dá mais clareza nesse sentido. Então, acho que é isso, né? É agradecer bastante. Eu que agradeço. Muito obrigada. Ô, Rânica, queria dar um beijo, então, para você, tá? Muito obrigada. Daqui a pouco... Beijo para vocês todos. Com certeza. Beijo. Tchau, tchau. Felipe, obrigada, Rafael. Tchau, 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 tchau. Obrigada, Ellen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Um bom fim da semana. Tchau, Prô. Obrigada. Amelie, Eriton, Pedro, Henrique. Tchau. Fabiano, Gabriel... Tchau, tchau, tchau. Obrigado.